Para médio e longo prazo, você precisa montar uma carteira. Nessa carteira, você pode ter ações, multimercado, debêntures e investimentos ligados à inflação. Ações é renda variável. Ações são aqueles investimentos que... Bolsa de valores. Isso é ações. Multimercado são fundos de investimento que vão investir em vários mercados. Por isso que o nome é multimercado. Então, vai ter um pouquinho de bolsa, pode ter um pouquinho de renda fixa, pode ter um pouquinho de tesouro direto. Vai ser uma salada de fruta. E aí, cada fundo multimercado tem as suas características próprias. Tem fundo multimercado que vai ser até mais agressivo do que ações. Já mostrei aqui numa live. Tem fundo multimercado que vai ser super conservador. Debêntures, de preferência... Quando eu falo debêntures, eu estou querendo falar debêntures incentivadas. E fundos ligados à inflação ou algum investimento ligado à inflação é aquele investimento que ele te garante, ou pelo menos a estratégia do investimento é te trazer um retorno acima da variação da inflação, que a gente chama de IPCA. Então, tem fundos de investimento que ele tem lá como objetivo, lá no regulamento do fundo tal. O nosso objetivo é entregar aos cotistas um retorno acima do IPCA. Ele está querendo dizer o seguinte, um retorno acima da inflação. Um ganho de verdade, né? Porque se você não ganha da inflação, você está perdendo o poder de compra, tá? E aí tem fundos que fazem isso e tem o famoso investimento no Tesouro Direto, que se chama Tesouro IPCA, que também faz essa função. E o mais importante ainda do que isso é definir o objetivo que você tem por trás desse investimento de médio e longo prazo. Então, ter clareza do teu objetivo. Se tu tiver clareza do objetivo e tu colocar metas pra alcançar durante a fase até a realização do objetivo, cara, tu vai e ninguém vai te parar. Tu vai ser, tipo assim, inevitável, como diz o Thanos.